Música Se por um lado as histórias de superação vem desses relatos de pessoas com deficiência, por outro vem de quem doa a vida pelo próximo. No médio esforços aí para manter aberto uma entidade que ajuda tantas pessoas. E esses heróis contam com a ajuda também da comunidade. O Centro Educacional Irmã Elvira, por exemplo, está com um tradicional bazar beneficente com diversos trabalhos manuais. Quem compra, além de ajudar a entidade, pode presentear alguém com as lindas peças. O bazar do Centro Educacional Irmã Elvira existe há mais de 40 anos. Tudo o que é comercializado vem de doações das próprias voluntárias da entidade. Entre os produtos oferecidos estão toalhas de mesa, almofadas, panos de prato, entre outros. Toda a renda será destinada para a manutenção do Centro Educacional. A entidade assiste cerca de 80 crianças entre 6 meses e 6 anos. A despesa mensal chega a 40 mil reais e por isso há necessidade de se fazer eventos como esse. A gente tem algumas despesas, como o 13º salário, então a gente usa para essas despesas de final do ano para poder fechar o nosso balanço. Ele é muito importante. E são peças de linho, de cambraia, são todas bordadas à mão e por voluntárias de coração grande. E eu gostaria também de convidar as pessoas para que viessem bordar com a gente. Mesmo que não saiba nada, nós estamos dispostas a ensinar os trabalhos para que nos ajudem no nosso bazar de final de ano. Quem tiver vontade, fica aí então o convite. E lembrando que o bazar começa sexta-feira. Para ajudar a entidade, basta você ir na rua Mato Grosso, 3766. 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 Obrigado.